Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês uma maquiagem no estilo Clean Girl, que é aquela make mais leve, limpa. Não sei se vocês estão ligados nessa tendência, mas ela realmente traz uma pegada bem fresh pra maquiagem, bem leve, natural, e também vai até pra roupas e tudo mais, né? Estilo. Então, vocês vão ver que nessa maquiagem eu fiz uma pele mais leve, um olho mais leve, tudo nessa pegada, e eu particularmente amei. Então, eu espero que vocês gostem aí desse tutorial. Eu comecei fazendo a preparação da pele dela, já tô aplicando aí o primer, tá? Mas eu limpei direitinho, apliquei o hidratante, e aí eu tô aplicando o primer nessas regiões onde a pele tem mais poros dilatados e também pra ajudar na durabilidade da maquiagem. Já que eu tava fazendo essa maquiagem bem cedinho na minha cliente. Aí eu fui aplicando a base em todo o rosto com esse pincel Kabuki, porque eu tava um pouquinho depressa. Ela se atrasou pra fazer essa make no dia, então eu tava dando uma agilizada aí no processo, espalhei toda a base em todo o rosto e já espalhei com a esponjinha. Vocês estão vendo essa esponjinha que eu tô usando aí? Lá na minha loja, na Cereja Flor, você usando o cupom maquiador, você ganha ela de presente nas suas compras, a partir de R$129,00. Então, corre lá aproveitar os produtinhos em promoção e ganhar a sua esponjinha. Bom, então a pele eu fiz com uma base de cobertura leve, eu utilizei bem pouquinho a base, e aí tô aplicando os corretivos pontuais, porque ela me pediu uma pele bem contornada. Então, ela queria uma pele de efeito, porém leve, né? Então, esse é o desafio. Fiz aí toda a aplicação dos produtinhos em creme, já aproveitei e apliquei na parte dos olhos, não deixei essa parte pra depois, que eu geralmente deixo só pra parte que eu for fazer os olhos, mas como eu queria ganhar tempo, eu já apliquei ele na hora, e vim com esse contorno, na verdade, da Petrizi. E pra uma maquiagem Clean Girl, também esse estilo, vocês podem fazer só utilizando um blush rosê, tá? Nem precisa fazer contorno se não quiser. Mas a pegada é justamente essa, uma maquiagem que tem efeitos, que tem contorno no rosto, no nariz e tudo, e ao mesmo tempo não fica aquela coisa carregada, né? Então, apliquei todos os produtos cremosos e vim fazendo a selagem da pele, então, eu tô selando os pontos principais aí, que eu venho sempre com o pozinho translúcido, centro do rosto, e tirei o excesso desse pó. Eu utilizei o pó da Petrizi, que é o pó mais fino que eu tenho, que dá um efeito bem natural, e finalizei aplicando ali o blushzinho mais rosê na região das maçãs, que também dá um efeito natural. O blush rosê, por si só, ele já dá um efeito mais suave e mais natural, então, vale a pena aplicar. E o iluminador também, né? Dá um viço pra pele. Eu tô utilizando o da Mari Maria, que inclusive esse é um dos que eu mais uso, o Stella. Então, eu apliquei nas laterais e um pouquinho ali no centro pra dar um viço. Então, como os olhos já estavam ali com o corretivo, eu apliquei, então, o marronzinho no canto externo do olho, e subi pro côncavo dela pra desenhar um pouquinho mais o côncavo, tá? Essa maquiagem, ela é uma maquiagem que se adapta bem na maioria dos formatos de olhos. E se você aí tem muita dúvida com relação a que maquiagem fazer na sua cliente, qual é o formato da técnica, qual que é a técnica ideal, no meu curso de maquiagem profissional, o novo curso, eu explico tudo isso. Então, se você quer estornar uma maquiadora profissional, ou se especializar, ter mais segurança pra atender clientes, fazer o seu trabalho com segurança, quando a cliente chega, você já sabe o que fazer, não fica insegura, acessa essa página que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, onde tem as informações sobre o curso. E saiba mais, se inscreve, vem ser minha aluna. Bom, finalizando ali o olho, eu apliquei um delineado bem fininho. Eu não faria delineado nessa maquiagem, mas como eu tô fazendo a maquiagem nela pra fotos, eu acho que vale muito fazer um delineado pra destacar mais os olhos, já que as sombras estão bem suaves. Então, pelo fato dela ter pouco espaço de pálpebra móvel, e tá toda mais clean, no geral, da maquiagem, eu quis deixar o contorno dos olhos em si um pouquinho mais intensos. Então, eu apliquei um pouquinho do BT Velvet Preto pra fazer, e deixei o cantinho interno do olho gateado, que também faz um detalhe, assim, muito bonito pra maquiagem, e deixei ele bem suave. Então, vocês podem ver que todos os traços dessa maquiagem estão delicados. O delineado fininho, tanto no traço do olho, quanto no cantinho interno, o meu esfumado inferior. Aí, pra sobrancelha, eu só apliquei um pouquinho de sombra em algumas regiões ali, onde foi um pouquinho de base, pó, mas eu deixei, tentei deixar o mais natural possível, até porque ela tava com uma rena na sobrancelha, então, já tava com o design bonito e marcadinho. Então, eu procurei não intensificar. Ali eu tô passando uma pastinha numa cicatriz que ela tinha, e só intensifiquei um pouquinho mais o marrom no cantinho externo do olho. Todas as sombras que eu usei são opacas e neutras, pra dar esse efeito bem clean, pra parecer que tá maquiada, mas não muito maquiada. E finalizei ali com um cílios postiço também bem levinho. Eu utilizei o da Dye Makeup. Eu sempre indico pra vocês, principalmente pra atendimento em cliente, ou pra você que pratica automaquiagem, é importante você ter um cílios bom pra você conseguir aplicar direito. Muita gente tem dificuldade em aplicar os cílios, porque os cílios é duro, porque os cílios é aqueles de cartela, que são mais simples. Então, fica a dica aí dos cílios da Dye Makeup, eu amo. E o que eu usei nela foi o The Wisp, que foi de acordo com o espaço de pálpebra dela e tudo. Nos lábios, eu apliquei um contorno, que é um tomzinho meio rosê, esse é o Nude Rosé da Kiss, esse lápis. E aí eu dei uma esfumadinha nele, pra ficar com esse efeito degradê. E eu acho que pra uma clean girl, essa técnica de contornar um pouco a boca e aplicar um glossinho no centro é a melhor. Então, foi o que eu fiz ali. E claro, se quiser algo mais leve, pode só aplicar um gloss também. Eu fiz o contorninho porque, como eu disse, a maquiagem dela era pra fotos, então, se deixa tudo muito leve, muito suave nos traços, depois acaba sumindo, a boca não aparece, o contorno nos olhos. E finalizei, então, com uma bruma em todo o rosto. E esse é o resultado da maquiagem. Eu amei essa maquiagem, eu achei que ela ficou muito linda. E eu quero saber aí se vocês curtiram. Eu segui o pedido da cliente, deixar os contornos mais definidos, um pouco mais marcadinhos, e ela gostou muito do resultado final. Então, se você curtiu, deixa aqui nos comentários, não se esquece de conferir mais informações sobre o meu curso profissional e também me segue lá no Instagram pra gente, enfim, ficar juntinhas. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!